Estamos iniciando o Devocional para Mulheres. A paz do Senhor a todas as varoas, o projeto Marca da Promessa inicia mais um Devocional para Mulheres. Leitura no livro de Êxodo 3, 4. A palavra diz, quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou no meio de um espinheiro e disse, Moisés, Moisés, estou aqui, respondeu Moisés. O tema é, a disponibilidade é sua. Muitas vezes na vida precisamos avaliar nossas prioridades. Pense nisso, quantas vezes nossa agenda, com longas listas de afazeres, toma o lugar de coisas que amamos. Isso porque a vida requer de nós que sejamos responsáveis. No entanto, também é verdade que no dia em que uma amiga próxima bate o carro, ou nossos pais adoecem, a pilha de roupas para passar, inevitavelmente se torna insignificante. Sem dúvida, a vida implica responsabilidade, mas também implica uma necessidade de sensibilidade às situações do urgente. Um filho com dificuldade na escola ou um colega de trabalho seriamente deprimido. Moisés estava cuidando de ovelhas, ou seja, cumprindo uma tarefa necessária, quando Deus interveio com o chamado urgente. O espinheiro ardia sem se consumido. Deus chamou o nome de Moisés no meio do espinheiro em chamas. Moisés respondeu de imediato. Moisés estava disponível e era obediente, mas então Deus lhe disse o que queria. Moisés deveria voltar para o Egito a fim de liderar uma missão de resgate do povo hebreu. Em meio aos nossos dias normais, cuidando das nossas famílias, no nosso trabalho, no nosso círculo de amigos, como respondemos ao chamado persistente de Deus. Independentemente de como Deus faça seus desejos conhecidos, um espinheiro em chamas, um forte desejo ou uma necessidade urgente, estamos dispostos a deixar que nossos planos e agendas sejam interrompidos para ouvirmos a sua voz? Ou estamos muito ocupadas e distraídas para responder? Estamos dispostos a ser recrutados para o que Deus quer de nós? Como Moisés, podemos achar que não servimos para a obra. Eu sou só uma estudante, só uma mãe, só uma diarista. Eu não estou preparada para esta missão. No entanto, quando Deus nos chamar para fazer algo maior do que imaginamos, ser capazes de fazer, Ele nos preparará ao trabalhar por meio de nós. Assim aprenderemos a confiar na sua força, não em nossas próprias habilidades. Em termos simples, Deus não procura habilidade, mas sim disponibilidade. É assim que podemos ter a certeza do sucesso. O grande poder de Deus supera a nossa falta de talento. Agimos no poder do grande Eu Sou. Então, quando você ouvir a voz de Deus chamando o seu nome, responda sem hesitação, Eis-me aqui. O chamado é de Deus, a força é de Deus, a disponibilidade é sua. Reflita, Deus já mostrou o que tem algo para fazer através de você? E como você respondeu a isso? Relate um momento em que você percebeu que não servia para fazer algo que você sabia que Deus queria que você fizesse. Como Deus a preparou para isso? O que interfere em sua disponibilidade de responder ao chamado de Deus? Na realidade, nenhum de nós está qualificado, mas parece que Deus sempre escolhe os mais desqualificados para fazer sua obra, para dar a Ele a sua glória. Amém. Graças a Deus. Amém.